Eles já estiveram a entrevistar vários artistas que já estiveram também aqui neste sofá e deram-lhes a conhecer o lado mais pessoal de várias celebridades que são acarinhadas pelo público. Remorsos eles não têm, pelo menos avaliando pelo nome do podcast onde tudo pode acontecer e quem o diz não sou eu, são eles. Sem remorsos, eu também peço o vosso grande aplauso para João Mendes e Miguel Rocha. Bem-vindos ao Conversas ao Sul, João Mendes e Miguel. Sem remorsos sempre? Sem remorsos sempre, desde a hora de... De perguntar ou de ouvir as respostas? De tudo, é uma filosofia de vida, digamos. Acho que podemos encarar um bocado por aí, sim. A história do nome vem de uma história entre amigos que depois, com a vontade de querer fazer o podcast, basicamente... A ideia é principalmente tua, inicialmente és tu que começas com o projeto, João. Sim, sim, digamos que sim. És o responsável, és o grande responsável por tudo isto, para o bem e para o mal. Se é para ser preço, também vais tu, já sabes. Sim, claro que sim, claro que sim, mas começa com uma vontade minha e com uma vontade também da minha mãe porque isto começa com uma ideia assim um pouco maluca tanto a nível do orçamento, que era necessário para tudo começar e um espaço. apresentei a ideia à minha mãe, já com a ideia de que iria ser negada logo à partida porque a minha proposta era fazer num dos quartos da minha casa e com não sei como... Aquilo já era para não acontecer aquilo? Era para tu não acontecer claramente. E a tua mãe disse o quê? Sim, claro, sim. E a minha mãe concordou com a ideia e a partir daí as coisas avançaram. E o crescimento foi muito rápido. Foi. E encontras o Miguel pelo caminho, que se junta também, claro, ao projeto. Tu que és gestor comercial de profissão, é cada vez mais fácil vender um podcast, arranjar apoio para um podcast ou ainda há muita resistência por parte das empresas em associarem-se a este tipo de projetos? É mais fácil convencermos os convidados a virem. Isso torna-se muito mais fácil porque depois... Até porque vão vendo os outros que lá passaram, não é? E eu juntei muito nesse sentido. Ou seja, nós fomos amigos há mais de 10 anos. E pela minha facilidade em conhecer pessoas, em estabelecer contactos, foi a que eu entrei no centro de morro. Você é um desabregunhado, portanto. Estou a tentar não ser. Não és muito desabregunhado, pois não? Não, por acaso não. Essa parte, essa empatia que vocês queriam com os vossos convidados, eu já vi alguns episódios, é muito natural aquilo que ali acontece. Há uma preparação antes? Vocês são como eu que conhecemos no ar, eu gosto de conhecer as pessoas ao mesmo tempo quem nos está a ver, ou estão ali meia hora antes a acalmar a pessoa? Não. Não, por incrível que pareça, nós fazemos o convite. Já aconteceu, inclusive, o Miguel fazer um convite a um artista que eu não conheço e não há nenhuma prévia, não há nada feito antes, não há um script, não há nada. E a primeira conta que nós temos com a pessoa é no nosso estúdio. Passados 10 minutos entramos em direto e estamos à conversa com essa mesma pessoa durante duas horas e a facilidade, lá está, não havendo esse script e nós tivemos essa facilidade a comunicação e, acima de tudo, interesse por conhecer o outro, as coisas acontecem de uma maneira muito natural e... Eu acho que disseste, um bom entrevistado é aquele que é curioso, não é? Só o outro que está à frente. Vocês têm genuína vontade de saber aquilo que os vossos convidados têm para contar. Sim, está legal. Mas eles nem sempre estão disponíveis para vos contar sem remorses aquilo que andaram a fazer, não é? Sim, e quando sentimos isso também desviamos o tema. Não tentamos entrar ali em pormenores. Mas essa questão de não haver um script, lá está, permite que as pessoas que vejam conheçam mais a fundo a pessoa que lá vem. Saem de lá amigos? Quase sempre. Quase sempre. Está cá um exemplo que vai... É verdade, vai-se juntar daqui a pouco ao Sefá, que foi também ao vosso podcast umas vezes e ficou o vosso amigo. Sim. É porque as pessoas entregam tanto ali que a seguir também já não há tabuos a esconder, não é? Há ali uma amizade que fica genuína. Sim, sim, porque lá está, aquilo é uma conversa de café e ao fim de duas horas estás a falar com alguém sobre diversos temas, nós acabamos por conhecer realmente as pessoas. E eu acho que o Sem Remorses se distingue dos outros formatos um pouco mais formais exatamente por isso. Porque nós convidamos artistas, por exemplo, musicais e muitas vezes essas pessoas vão à rádio e falam 10 minutos ou vão à televisão. Sobre as suas canções, sobretudo, não é? Sobre as suas canções. Para promover o seu trabalho? Tal e qual. E quando os fãs têm a possibilidade de ver esse mesmo artista numa conversa mais descontraída em que aborda outros assuntos, a própria ligação que os fãs desse artista têm com o artista fica muito mais próxima, porque ficou a conhecer quais é que são as suas vontades políticas, as suas opiniões religiosas. As religiões religiosas e manias. As religiões religiosas, tudo. Nós falamos de tudo, literalmente tudo. É sem remorsos. É sem remorsos, já são quase 100 convidados. E às vezes até temos a percepção que estamos a exagerar um bocadinho, porque estamos ali a entrar em temas que não devíamos entrar. Não diz, olha-me cá-me lá, estás a falar demais, não lhes dá vontade de dizer isso a um convidado. Às vezes, já aconteceu, mas pá, nós somos assim. A verdade é essa. Mas têm medo, têm receio. Têm o peso da responsabilidade ao fim de um milhão de visualizações, mais de um milhão, aliás, sem convidados. Não têm também este peso da responsabilidade que são outras pessoas que estão a ver, muitas das vezes até são menores de idade que estão a ver. Têm cuidado com... Infelizmente não. Sendo direto e muito reto, não temos cuidado. Porque nós não sequer pensamos nisso. Nós estamos ali numa conversa entre três pessoas ou quatro, que às vezes também fazemos convidados como dupla. E nós estamos ali num momento a quatro e muitas das vezes até nos esquecemos que estamos... Esquece-se se estão numa conversa. Sim, porque a nossa produção, ainda há pouco estava a falar um bocadinho com a vossa parte da produção, que o nosso estúdio é ligeiramente diferente do... É um bocadinho maior, não é? É um bocadinho maior. As nossas câmaras estão posicionadas de maneira estratégica e até meio escondidas, que é para os convidados não se sentirem que estão com aquela presença das câmaras. Aqui é impossível, não é? Aqui é impossível. O que vale é que os nossos colegas estão atrás da câmara e eles, como não são muito bonitos, assim nós não temos que ver a cara deles. Estou a brincar, são todos lindos de morrer. Qual deles o mais sexy e mais jeitoso? Aí em casa, se os visse, ui, ficava doidão. Então com a nossa assistente de realização, ainda por cima, ainda é o pior. Vocês não têm nada disso ao pé de vocês, portanto é tudo mais íntimo. É, e lá está, somos amigos há muito tempo e isso também facilita a estrutura. Essa é a proximidade. Vamos lá chamar mais um amigo para se juntar aqui à conversa. Ele é um reconhecido influenciador digital, ele procura motivar os seguidores através de boa disposição e de muito humor. Diz, aliás, que hoje só o vai ver quem tiver eletricidade, foi o que ele disse nas redes sociais. E ele até que é um membro da realeza, por isso vou recebê-lo como a vénia. Conosco, Príncipe Missas! Bem-vindo, Príncipe Missas. Quis o destino que te juntasses a dois amigos que conheceste no podcast deles. Tu que trabalhas também muito na parte online e com as redes sociais online. É um trabalho que eles há pouco falavam da questão da responsabilidade, eles não sentem esse peso. Tu tens esse critério, esse cuidado, quando estás a comunicar para tanta gente como fazes, em ter alguns conteúdos mais recatados? Eu, por acaso, não. O recato não é contigo também. Eu sou mais à vontade, sou mais direto. O que tiver que falar, falo. E se calhar, é por isso que muita gente gosta de mim porque eu sou sincero, estás a ver? Mas, hoje em dia, já tento minimizar certas palavras porque sei que há vários tipos de atividade que acompanham os teus conteúdos. Tu demonstras também uma coisa muito curiosa e que eu acho que não é comum para quem está nas redes sociais online. Tu começas no Facebook e vais do Facebook para o Instagram e o público vai contigo. E isso nem sempre acontece. Até porque nós não queremos estar nas redes onde estão os nossos pais e os nossos avós. Nós fugimos todos do Facebook porque eles começaram a ir para lá. Eles agora estão no Instagram e estamos nós a fugir para o TikTok. Mas o público foi contigo. Sentes que há uma fidelização? O que é aquilo que os canais de televisão tanto tentam fazer, fidelizar os telespectadores e não conseguem? Sinto que os meus seguidores são boas, aliás, a mim. Mesmo quando eu faço uma parceria, às vezes quando eu faço parceria de coisas, sinto que os meus seguidores se calhar podem não gostar daquilo. Mas como sei o que estou a fazer, então eles vão lá dar aquele off. E por isso é que as marcas te querem depois para essas parcerias, não é? Para vender os produtos que há a partida... Hoje em dia eu tenho tido várias parcerias, já, graças a Deus, já tenho corrido bem. E a minha última parceria que eu fiz, ela estava me a dizer mesmo isso. Os teus seguidores são mesmo ativos, comentam, metem like, participam. Vocês sentem isso também no vosso podcast? As pessoas querem participar, querem fazer perguntas aos vossos convidados, por exemplo? Sim, sim, sim. Nós temos, os nossos programas todos eles são feitos em direto. E nós damos a possibilidade de quem está a ver... Pode ir perguntando coisas, comentando. Sim, sim, sim. Através do chat, através das redes sociais vão fazendo perguntas. E aquelas que nós achamos que são pertinentes, colocamos na conversa de maneira... Quando faz sentido e achamos que agrega ao programa, sim. Contem valor acrescentado, não é? Mas muitas das vezes os nossos espectadores, e tanto na televisão como nas redes, têm às vezes até ângulos de visão um bocadinho diferentes de como deve ser seguida a conversa. E às vezes estamos por um caminho, olhamos para os comentários e, peraí, afinal as pessoas querem saber outra coisa. Vocês têm essa habilidade de conseguir ir rumando a conversa por caminhos diferentes? Aqui em televisão é mais complicado, eu não consigo estar a ver os comentários enquanto estou a conversar convosco. Sim. Essa interatividade será o futuro da comunicação audiovisual? Eu pessoalmente acredito que sim, até porque lá está. Como o programa é feito, como ouço por mim, pelo Miguel, e temos o Edgar na produção, e enquanto ele está a produzir consegue também estar sempre a ver o que é que é dito e como é que é dito, também nos consegue dar alguns inputs de, ok, a conversa daí por este lado pode ir para aquilo que pode ser interessante, tanto para quem está a ver como para nós. Eu acredito que sim, acredito que o público acima de tudo quer ver aquilo que quer ver, e não já um formato já alineado em que não conseguem interagir, nem conseguem ter uma palavra ativa, digamos. Certo. E eu acho que sim, acho que a internet tem essa possibilidade. Os espectadores não querem estar a comer só aquilo que se é dado. Tanto é que muitas vezes o Edgar tem uma voz ativa, há momentos ali do podcast em que, se calhar não temos um tema, ele entra e faz a leitura de alguns comentários e depois... E faz a diferença, claro que faz. Faz a diferença, permite-nos ter mais temas. E aqui o humor, se calhar, também ajuda um bocadinho a abordar alguns temas, e Nisse Missas tu és o especialista. A comédia, o humor, ajudam também a falar de assuntos sérios? É uma maneira de se contar uma história sobre um assunto sério, fazendo os outros rir? É importante, porque eu comecei com os vídeos, Comecei assim mesmo, só fazendo palhaçada. Sem critério. Sem critério. As pessoas não aprendiam nada. Hoje em dia, em todo o meu vídeo de comédia, meto um pouco de verdade. Ou seja, as pessoas conseguem aprender a sorrir. E isso funciona para qualquer registro? Por exemplo, no teu podcast com o Rafael Leão, o Good Vibes Pod, o humor que está sempre presente, tu consegues encaixar sempre o humor em qualquer coisa? Sempre, sempre, sempre. A hora que a cena que eu faço é que consigo meter o humor, já. E o Rafael também é divertido? É. Eu só o vi uma vez, vi-o na moda Lisboa. Ele estava ali muito concentrado a ver as roupas, eu nem o quis interromper. Mas é um tipo que também é divertido. É divertido e é uma boa pessoa, é uma grande pessoa. É teu amigo de infância, aliás. Trazê-lo para a comunicação, é o caminho dele, ele vai deixar o futebol e depois vai-se dedicar a isto. Se calhar, se calhar na música, na música, na música. Eu na música sei que sim, eu na música sei que sim. Tu também és atleta de futsal, portanto o desporto também está em ti. Essa atividade desportiva dá-te também resiliência para nas redes sociais, lidares com a pressão, lidares com os maus resultados, conseguires encontrar sempre soluções. Eu jogo futsal hoje em dia mesmo só por amor. Não levo aquilo hoje em dia muito a sério. Até porque futsal nunca foi emoção, emoção era ser jogador futeboloso, mas não... Ainda mais a tempo. Sei lá, a equipe dos casados contra os divorciados. Mas já nem é mesmo a cena também. Então, já, mas não levo a sério. Hoje em dia o Instagram está à frente disso, porque o Instagram dá-me. Dá-me coisas mais benéficas e, por exemplo, hoje eu tenho um treino, ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe que o mais importante para mim é estar aqui, meus colegas estão a treinar, sou preciso sábado, vou, jogo... E ganhas. E jogas melhor do que eles todos que foram treinar. Faz parte. Temos de fazer escolhas, eu fiz a minha escolha. Obrigado por nos teres escolhido, Missas. Ainda bem que estás cá connosco. Meus caros, para terminar, para perguntar-vos também a vocês, como é que se reage com aqueles comentários negativos? Com aquela malta que não tem nada de construtivo para dizer? Por acaso, acho que nós não levamos muito com isso. Porque, lá está, a nossa visão toda do projeto, nem comentários muito positivos, nem comentários muito positivos, nós não damos nem importância. Mas lêem tudo o que aparece lá? Não, tudo não, porque hoje em dia, por exemplo, no TikTok, nós já vemos com quase 100 mil seguidores, temos milhões e milhões de videotações, milhões de comentários, ler aquilo tudo era impossível. Mas damos muito mais importância, digamos, a opiniões de pessoas mais próximas de nós, a amigos, familiares, não estiveram bem aqui, ou poderiam fazer de maneira diferente, isso sim. Agora, opiniões de um usa, username 23, que eu nem sei quem é, não há foto, não há nada, que descarrega lá qualquer coisa... É nódere, não é? A tua mãe está orgulhosa, João? Sim, acho que sim. Continua a achar que foi uma boa opção dar-te o quarto? Sim, sim. A condição depois que, com o desenvolvimento do projeto, passado dois meses, nós fomos literalmente obrigados a sair de lá e a usarmos de viver à frente, não é? Sim, a estrutura teve que mudar um bocadinho. Mas sim, acredito que sim. Pelo menos espero que sim. Ah, eu acho que sim, deve ser das primeiras espectadoras de cada um dos vossos programas. Óbvio. Diz-me, diz-me. Relativamente aos comentários, nós também sabemos a postura que adotamos. E nós fomos... Pá, gostamos de ter ali uma postura assim mais sarcástica. Por isso já estamos bem cientes daquilo que pode vir como comentário. E é sempre interessante ver toda essa dinâmica. Às vezes dinâmicas até que acontecem entre pessoas que estão a comentar e da qual vocês não fazem parte. Acho que é divertido sempre. O Sem Remorses está disponível para ser assistido em qualquer uma das plataformas digitais. Vá ao YouTube e veja, vale imenso a pena. O Good Fight Pop também está disponível e é sempre bom de se ouvir. Meus caros, obrigado por estarem esta noite connosco aqui no Converso de Sossu. Foi um gosto. Obrigado. Tenho um convido para fazer. Então, eu vou quando quiser. Vamos a isso. Vamos marcar isso. Sem remorses.